Gravação iniciada. Exatos conselheiros, estamos então iniciando a sessão do dia 12 de agosto de 2020 às 14 horas. Então vamos dar início à sessão das 14 horas do dia 12 de agosto. Nós temos um pedido de preferência, que na verdade é uma sustentação oral que nos foi encaminhada pela internet. A doutora Sara Rodrigues da Cunha Oliveira, em relação ao item 61 da pauta, cujo recorrente é Roland Berger Strategy Consultants, SC Limitada, de Relatoria da Conselheira Bianca. Então nós vamos iniciar pelo item 61, a Conselheira Bianca então fará o relatório. Em seguida eu transmito aqui a sustentação oral, a gente faz o voto e na sequência a gente volta para a pauta original do dia 12 às 14 horas. Então eu passo a palavra para a Conselheira Bianca para que inicie o relato do item 61 da pauta, por favor. Bom, conselheiros, boa tarde. Vou fazer um breve resumo do processo que está no início do voto. O contribuinte transmitiu as seguintes declarações de compensação utilizando-se de pretenso crédito de saldo negativo do ano-calendário 2000 para dar tratamento manual a essas declarações como solicitado pelo sistema de controle de crédito protocolizou-se o presente processo. Então aqui tem uma tabela em que tem o número das perdecompas, as datas das transmissões, que a primeira foi em 2003 e as duas últimas em 2007, relativa a saldo negativo de IRPJ no calendário 2000 e exercício 2001. Segundo a recorrente em manifestação preliminar, o saldo negativo em questão foi formado pelas seguintes antecipações de IRPJ. Então, tem estimativas mensais pagas por meio de DARF e imposto de renda retido na fonte utilizado ao longo do período. Imposto de renda não utilizado para quitar estimativas mensais e imposto de renda pago no exterior. Essas antecipações, verificadas em face do IRPJ efetivamente devido naquele período, que foi 1.641.000, originaram um crédito, então, de 1.190.000, como se verificaria na DPJ da recorrente. Após analisar o pleito, as autoridades fiscais emitiram um desfaço decisório, não homologando o crédito sob justificativa de que este já havia sido analisado nos autos do processo administrativo final 2.281, que era originado para análise do saldo negativo do ano seguinte, ano-calendário 2001, tendo em vista a existência naquele processo de estimativas quitadas por meio de compensações utilizando o saldo negativo do ano 2000, que acabou formando o aludio do saldo negativo de 2001. Então, aqui eu colaciono o trecho do desfaço decisório, que está nas folhas, na folha 299 do processo já eletrônico, em que dá para ver a fundamentação do desfaço decisório, realmente que ele se baseia na análise do crédito pleiteado nesse processo final de 2.281, que trata do saldo negativo de 2001, mas que volta para o ano-calendário 2000, uma vez que o saldo negativo de 2001, ele engloba o saldo de 2000. A decisão de primeira instância, ela confirmou as conclusões do desfaço decisório e decidiu julgar de forma desfavorável ao contribuinte. Então, esse é um breve resumo, eu vou passar então a palavra ao presidente para a transmissão da estrada senhora. Muito obrigado, conselheira Bianca. Então, eu vou agora aqui, senhores, fazer a projeção da sustentação oral encaminhada pela senhora Sara Oliveira, do escritório Schneider, Pugliese e Advogados. Só um segundo, vou projetar aqui. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. A gente está discutindo aqui um processo de perder comp, em que os créditos são decorrentes de saldo negativo do imposto de renda do ano-calendário de 2000, os quais foram compensados com outros tributos administrados pela Receita Federal. Esse saldo negativo foi formado por estimativas que foram quitadas tanto por DARF quanto por imposto de renda retido na fonte. A outra parcela desse saldo negativo é decorrente do imposto de renda retido na fonte, parte que não foi utilizada para quitadas estimativas, e por imposto de renda pago no exterior. O despacho decisório, ele não homologou as compensações transmitidas pelo contribuinte sobre o argumento de que esse saldo negativo do ano-calendário de 2000 já teria sido analisado e utilizado em outro processo administrativo. Esse outro processo administrativo, ele foi originado para a discussão do saldo negativo do ano-calendário de 2001, em que parte das estimativas desse ano-calendário, de fato, foram quitadas pelo saldo negativo do ano-calendário de 2000. Mas apenas parte do saldo negativo discutido no presente processo foi utilizado naquele outro processo administrativo. Não foi a integralidade do saldo negativo do ano-calendário de 2000 que foi utilizado para quitar as estimativas daquele outro processo administrativo. Nesse sentido, a DRJ apenas corroborou o despacho decisório, não analisou nenhum dos argumentos ou provas trazidas pelo recorrente na sua manifestação de conformidade, afirmou apenas que esse saldo negativo que a gente está discutindo no presente processo já teria sido analisado na oportunidade daquele outro processo administrativo que foi originado para análise do saldo negativo do imposto de renda do ano-calendário de 2001. Ao assim proceder, a DRJ cerceou o direito de defesa da recorrente, porque, como já dito, não foi a integralidade do saldo negativo do imposto de renda do ano-calendário de 2000 que foi utilizado naquele outro processo. Apenas parte foi analisada naquele outro processo. Então, a parte que não foi analisada e que não foi utilizada para aquelas estimativas, elas foram utilizadas para as compensações que estão em discussão no presente processo. A DRJ não analisou essas questões, não analisou os argumentos e provas acostados pela recorrente em flagrante cerceamento de defesa da recorrente. Então, o primeiro argumento trazido no recurso voluntário é de que a decisão da DRJ é nula justamente por cercear o direito de defesa da recorrente, tendo em vista que o saldo negativo do ano-calendário de 2000 não foi integralmente analisado naquele outro processo administrativo e acabou por não ser analisado no presente processo administrativo também por esse equívoco de entendimento que foi trazido pelo despacho decisório e foi corroborado pela decisão da DRJ. Além disso, a recorrente também traz esse recurso voluntário, uma nulidade na intimação do despacho decisório. O despacho decisório foi emitido e supostamente intimou a recorrente no último dia antes de ocorrer a homologação taxa das compensações. Isso demonstra que a fiscalização estava com uma certa pressa, não procedeu com a intimação do despacho decisório de forma correta, como eu já dito no tópico anterior, e, além disso, as prestas intimou a recorrente. Nessa situação, ela fez uma intimação que não foi válida. A procuração pública do contribuinte expressa em dizer que a representação perante a administração pública da empresa só pode ser feita por dois procuradores em conjunto. A intimação desse despacho decisório foi feita apenas com um dos procuradores, motivo pelo qual essa intimação não foi válida. Nesse sentido, a intimação válida, de fato, do despacho decisório só foi feita quanto do comparecimento espontâneo da recorrente no processo para a apresentação de manifestação de conformidade. Acontece que essa apresentação de manifestação de conformidade, ou seja, essa intimação válida, só ocorreu depois da homologação taxa das compensações, motivo pelo qual tem que ser reconhecida essa nulidade na intimação do recorrente do despacho decisório e reconhecida a homologação taxa, por consequência, tendo em vista que o comparecimento espontâneo do contribuinte que fez a intimação válida só ocorreu após a homologação taxa. Ainda que essas questões não sejam reconhecidas por essa turma, ou que se admite só por argumentar, os créditos foram devidamente comprovados no presente processo administrativo. Os recolhimentos feitos por meio de DARF já foram reconhecidos no outro processo administrativo, que discute o ano-calendário de 2001, o motivo pelo qual eles são em contextos. O imposto de renda retido na fonte, ele foi comprovado por meio de DIFs acostados aos autos, não havendo qualquer dúvida da tributação desses rendimentos, até por conta da DIPJ, que também foi acostada ao recurso voluntário. Em relação ao imposto de renda pago no exterior, também existem provas acostadas no recurso voluntário dessa tributação, inclusive do seu livro diário, mostrando que houve esses despêndios de fato para pagamento desse imposto de renda no exterior, mas especificamente dos serviços prestados para a empresa na Argentina. Além dessa comprovação do crédito, ainda que se não reconheça o crédito por nenhum desses argumentos já trazidos pela recorrente, o recorrente entende que esses débitos não vão poder ser exigidos, mesmo que esses créditos não sejam reconhecidos. Por quê? Esse saldo negativo do ano-calendário de 2000, ele foi utilizado para quitar as estimativas do ano de 2003 e 2005. Acontece que as estimativas não podem ser exigidas após o fim do ano-calendário, até pela forma de apuração do imposto de renda. Com o fim do ano-calendário, as estimativas deixam de existir e dão lugar para o imposto de renda devidamente apurado, o imposto de renda final apurado. Ou seja, após o final do ano-calendário, não há mais que se falar em exigência de estimativas, que seria o que aconteceria no presente caso os créditos não sejam reconhecidos. Esse entendimento já foi corroborado, inclusive, por uma súmula do CARF, a súmula número 82, que fala que o lançamento de ofício não pode ser feito em relação às estimativas após o fim do ano-calendário. Embora essa súmula fale sobre o lançamento de ofício, o recorrente entende que é o mesmo racional trazido no presente processo, que deve ser aplicado também para as compensações. Então, por esse motivo, ainda que os créditos não sejam reconhecidos, do que se admite apenas por argumentar, tendo em vista que ele foi devidamente comprovado nos presentes autos, o contribuinte entende que esses débitos não podem ser exigidos, devendo ser dado provimento integral ao presente recurso voluntário. O contribuinte destaca aqui que processos semelhantes foram julgados na sessão passada, da mesma recorrente, em oportunidade em que eu também sustentei os outros casos, e essa turma entendeu pela diligência, para que essas provas juntadas ao recurso voluntário fossem analisadas e, posteriormente, para julgamento dessa turma. Caso não entenda pelo provimento de pronto do recurso voluntário, a recorrente pugna pela conversão do julgamento tem diligência, justamente para que se possa analisar esses documentos que foram apostados ao processo administrativo em sede de recurso voluntário e que trouxeram a comprovação de todo o crédito discutido aqui. Então, caso não entendam pelo provimento integral do recurso voluntário de pronto, o contribuinte pugna pela conversão do julgamento em diligência, no mesmo formato que foi feito na sessão passada, em processos semelhantes da mesma recorrente. Muito obrigada e boa tarde. Senhores, então, a gente agradece aqui a senhora Sara pela sustentação oral, novamente, boa sustentação oral, como no mês passado. E eu passo a palavra para a conselheira Bianca, para que profira seu voto. Bom, esse processo, acho que foi resumidamente relatado e muito bem sustentado oralmente pela patrona, ele realmente não teve sua matéria, de fato, analisada, essa parte de compensação, da formação do saldo negativo do ano de 2000, justamente porque tanto o desfaixo decisório quanto a decisão de primeira instância simplesmente partiram do pressuposto que o que havia sido analisado num outro processo seria o suficiente. Eu entendo que essa outra análise do outro processo ela foi superficial e incidental, e, na verdade, ela focava o ano-calendário de 2001 e não o ano-calendário de 2000. Então, quando naquele outro processo ele chegou à conclusão de que já tinha ali um saldo de estimativa suficiente para compor o ano 2000, ele finalizou a análise ali. E nesse processo ele falou assim, bom, se ele já analisou e já foi consumido no outro processo, é como se não tivesse mais nada de saldo credor, de direito creditório. E, na verdade, tudo indica que tem, né, o contribuinte, ele apresentou aqui uma documentação que dá a entender que tem, né. Então, de alguma forma, essa documentação tem, eu, no meu entendimento, tem que ser analisada. O que eu acho que aconteceu aqui, e aí dando entendimento, dando razão aqui à sustentação de que houve nulidade da decisão da RDRJ, e, numa certa forma, até do despacho decisório, é que não houve análise, nem num primeiro momento, nem da decisão de primeira instância, nem de análise de sistemas internos, né, nem de documentação apresentada na manifestação de inconformidade, nem da argumentação, né, teórica ali da petição, nada foi analisado. Então, assim, no meu entender, deve haver a nulidade da decisão da DRJ para que isso volte, que ela analise, e, a partir daí, ela, isso possa voltar. É, e aí eu cito aqui no meu voto alguns trechos do próprio despacho decisório, desse processo de 2001, esse 2002-81, em, aqui, por exemplo, na Folha 70, ele fala, interessado, eu fui intimado a apresentar os DARFs, os DARFs foram entregues, confirmando a informação obtida. Mais à frente, ele fala, não obstante, verifica-se que há saldo credor em 2000 o suficiente para comportar as compensações objeto da presente análise, que somam um montante total de 735 mil, e 735 mil era superior ao que ele estava pedindo no outro processo. Então, obviamente, tinha um saldo ali sobrando. Então, nada disso foi levado em consideração. Então, seja por nulidade da DRJ, seja por diligência, ou por provimento parcial, como a gente como a gente tem decidido em alguns momentos, que o provimento parcial, de qualquer forma, ele volta para a análise, isso tem que ser feito. Eu, o meu voto é no sentido de que haja nulidade da DRJ e se volte para a análise da DRJ. A nulidade dos partidos decisores seria, vamos dizer, mais grave, até porque provavelmente o prazo para a análise já teria se extinguido. Então, seria uma solução um pouco mais radical. eu acho que a nulidade da DRJ para que a análise dessa documentação seja feita, anula, volta para a DRJ, da DRJ, se confirmar, já acaba ali. Lembrando que esse processo tem repercussão, esse saldo negativo ele foi de 2000, influenciando o de 2001, que influenciando o de 2002, então realmente tem processos correlatos que estão aguardando aí a solução desse processo. Então, esse é meu encaminhamento pela nulidade mas eu já inseri aqui no voto o encaminhamento de diligência caso os conselheiros entendam pela diligência também, eu me curvo aí ao entendimento da turma. Muito obrigado, conselheira Bianca. Então, vamos discutir essa questão aí. A conselheira Bianca encaminha inicialmente o voto dela pela nulidade da decisão de primeira instância. pelo que eu compreendi, havia a utilização de um saldo do ano anterior que quando a unidade de origem analisou, ela chegou até o montante que precisava para compensar e falou 735 mil ele tem, está tranquilo. Só que teria mais uns 14, 15 mil ali de saldo que a unidade de origem não chegou a analisar porque não precisava para quitar os débitos compensados naquele processo. foi para o DRJ e a DRJ falou, não, lá eles já olharam só tem 735 mil mas, em princípio aquela decisão aquele saldo negativo de 2 mil seria quase 750 mil não só os 735. Isso. Acho que é por aí. Fora o imposto de renda para o exterior que não foi analisado o imposto retido na fonte que também teria que analisar. Então, se a gente for para a nulidade eles vão analisar tudo. Se for para a diligência já estão, inclusive, pedindo a checagem de tributação da receita aquela diligência que a gente normalmente pede mais completa. Mas vamos lá, debates, conselheiro Roberto, Giovana, Elisandro, Donelas, Lucas, Rogério, o que vocês... Só queria observar que a que eu entendi que a colega no final do voto ela sugeriu o retorno para a unidade de origem. Acho que ela chocou e tal, né? Não, Elisandro, não é só alternativo. Ela botou votos alternativos. Ela colocou, olha, eu seria nulidade da decisão da primeira instância. Caso contrário, eu entendo que teria que ser uma diligência. Se alguém entender que não tem que ser uma diligência, já vem com a terceira opção, que é o provimento parcial. Para ninguém dizer que ela não trouxe o mérito, né? Na verdade, o meu intuito é que se analise o crédito ali. Isso tem que ser feito. Da forma como vai ser feito, eu tenho flexibilidade. Mas tem que ser analisado. Em nenhum momento foi analisado, não analisaram uma argumentação, não analisaram uma documentação. Então, isso tem que ser feito. Agora, se ter nulidade, eu encaminharia para a nulidade, porque eu acho que foi... Não é nem superficial a análise da DRJ, né? Foi assim, olha... Se negou a analisar, É, nem analisou. Não tem que ter sido analisado no outro processo, né? Exatamente. Seu Roberto, tem um... Tudo, é. Pelo que nós vemos aqui, o saldo negativo não chegou a ser mensurado, né? Portanto, se ele não foi definido, não foi medido, não foi mensurado, como eu disse, você não tem como saber se havia algum... algum resíduo, né? Alguma sobra que pudesse ser aproveitado neste processo. Sim. Certo. Teve um argumento que eu... que eu... ia falar da tribuna, né? Mas da sustentação oral que foi feita, da suposta nulidade da... na ciência do despacho decisório, só é... eu vi o Roberto fazendo sinal, eu também discordo. Eu não tenho o número do acordo, tá? Mas eu sei que na última sessão da Câmara Superior foi justamente um caso desse igualzinho, exatamente igual em que a ciência de um auto de infração teria sido assinada só por um dos diretores da empresa quando os poderes seriam para dois, tá? E por unanimidade de votos, unanimidade, a Câmara Superior entendeu que aquela ciência era totalmente válida. Não sei exatamente os argumentos, eu falo, olha, se fosse pelo correio entregasse no endereço até assim não é válido, né? Tem até uma súmula, tem até uma súmula do CAF, que é um caso, um caso concreto que foi entregue para a recepção, para a segurança do contribuinte e isso se consta o endereço no cadastro da receita e foi entregue naquele endereço, então a intimação é válida. Presidente, tem dois aspectos, Fernando, desculpa te interromper, Roberto, pode ficar à vontade. Não, eu só ia complementar para dizer que essa alegação não tem fundamento, porque se a empresa tivesse algum elemento lá no seu contrato social que dissesse que o ato tinha que ser praticado por quatro pessoas, a receita teria que intimar os quatro? Se fosse por cinco teria que intimar os cinco? Essa exigência é para que a pessoa jurídica pratique atos lá de gestão da administração e não para a ciência da receita. Assim que eu tinha o número do acordo, acho que foi até relatado pela conselheira Deli, eu até passo que eu acho que vai mais ou menos nesse caminho que o conselheiro Roberto está comentando. É, tem dois pontos que não estão abordados no voto, que um desrespeita essa ciência que não adiantei meu posicionamento, mas é exatamente esse, não tem como a receita federal saber que a procuração tem duas pessoas, são duas pessoas, enfim, eu acredito que não é um argumento válido, como eu votei pela nulidade, uma primeira nulidade, eu não estava abordando esse aspecto, mas também não é um argumento que eu acredito que seja de peso, e a segunda questão é de que no final ela falou, olha, se a gente não homologar a compensação, ela acredita que não pode haver cobrança desses valores porque eles são estimativos, não pode cobrar não o seguinte, eu também acho que é uma análise futura, caso seja verificado que não tem saldo credor, aí, enfim, isso segue, não tem muito como... Esse argumento da doutora Sara aí é o que me reforça de comprovar que a gente está certo e não dar o saldo negativo, né, você vê que ela mesma está dizendo, olha, se for estimativa e depois eu não posso ser cobrada, você imagina que esse aqui estivesse formando outro saldo negativo, você desce lá na frente e aí ela, não, mas isso aqui não pode ser cobrado, e isso eventualmente acontece, se a pessoa tiver prejuízo fiscal e tinha estimativa naquele período, como é que você vai converter aquele imposto devido? É, velho, no mês, no ano anterior, não vai ter cobrado nunca, e aí você devolve o dinheiro. E essa é a última atimação, Fernando, é se qualquer pessoa com a tendência de aparência pacificada no STJ, nem estou vendo o julgamento da Câmara Superior, pode receber, imagine um procurador que tem autorização expressa em contato social. Ah, exatamente, não tem. Tem nem... É esse argumento, mas é só para não ficar batido aqui, mas como a Conselheira está encaminhando, inclusive, o voto dela para anulidar a decisão da DRJ, que mesmo que fosse uma diligência, alguma coisa assim, a gente sabe que as questões preliminares depois seriam todas devolvidas para quem for analisar o mérito, né? Sim, exatamente. Então, também não adianta ficar discutindo, mas vale só para não ficar sem resposta, já que foi comentado ali na sustentação oral, mas realmente a gente não precisa abordar nisso agora. Mas eu queria ver se pela ordem que a gente vote a proposta da Conselheira Bianca no sentido de anular a decisão da DRJ, para que ela profira uma nova, abordando aí todos os pontos a respeito do saldo negativo. Podemos, Giovana? Eu ia dizer assim, eu realmente assim, eu tenho muito receio de anular uma decisão de primeira instância, assim, para mim tem que ser muita patente, mas eu estava vendo aqui, olhando o voto e essa questão do saldo negativo lá de 2 mil no outro processo, no final de 2001, realmente resta claro, ele achou DAF lá no valor de 700 mil, isso aqui é suficiente, e ele não avalia de fato qual era o saldo negativo existente. então, assim, eu acho que realmente isso aí está claro, assim, não aprofundou e tomou por base uma decisão lá no processo 2002-81 que não avalia o saldo. Realmente, eu acho que, assim, a coisa tem que realmente ser, precisaria ser, eu não tenho a menor dúvida que precisaria ser revista e eu estou realmente tendente a acompanhar a relatora nesse sentido, porque a questão não foi tratada de fato no processo. Fica claro. Parece. Estou com a mesma impressão, também corroborando a posição tanto da Bianca quanto da conselheira Giovanna. Também tenho certas restrições, às vezes, se alegam algumas nulidades que a gente acha até que é um certo nível de forçação de barra, mas não parece esse caso ser nada disso. uma situação que realmente vários pontos que deveriam ser abordados, vários não, todos, no caso, que deveriam ser abordados em relação ao estado negativo, acabaram não sendo pela premissa equivocada de que ele teria sido analisado em totalidade no outro processo. Qual premissa foi equivocada acabou redundando nesse problema. Tem um detalhe aí também que é o seguinte, o despacho decisório foi feito no último dia do prazo que eles tinham para que não houvesse a homologação tácita. Então, parece que o despacho decisório foi nesse caminho, olha, fala que já analisou e vamos embora, intima o contribuinte. Agora, DRJ não, DRJ teve tempo aí para analisar, poderia ter intimado, enfim, poderia ter, né? Então, acho que... errou mesmo aí. Pessoalmente, acho que se a unidade local correr um pouquinho para concluir a análise da DECOMP antes da homologação tácita, esse fato por si só não invalida o ato da DRF. Por si só é esse fato, né? Sim, concordo. desde que... Mas seria a anulação da decisão da DRJ, né? Não é isso. Você já está propondo, né? E aí... Não, é que a doutora Sara, ela suscitou na sua sustentação oral o fato de que a unidade local, a unidade de origem, teria feito um exame às pressas para evitar a homologação tácita. e eu, como eu disse, eu acho que esse fato por si só não caracterizaria a nulidade do ato da DRF. Para haver nulidade do ato da DRF, eu preciso que tivesse sido... não tivesse observado alguma formalidade essencial, né? Tivesse havido um erro claro de fato, de direito. Sendo assim, vejo problema. Senhores, então, se não há muita dúvida, podemos seguir no voto. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Certo. Conselheiro Dornelas. Só para deixar claro, é provimento parcial para anular a decisão da DRF, é isso? É, sim. Pode ser, né? Já que é um dos pedidos do patrono, a gente pode dar provimento parcial, já que é um dos pedidos, porque no método ele queria que fosse já provido, né? Provimento parcial para declarar anulidade da decisão de primeira instância, né? Tá lá. Isso. Certo, conselheiro Roberto? Eu só ia fazer uma ponderação, né? Se ela faz um pedido de anulação ou provimento, ela está fazendo um pedido alternativo. Então, se deu um, concedeu um ou outro, é provimento integral. É que eu não sei se... Porque não é um pedido subsidiário. São pedidos alternativos, ou seja, qualquer um dos dois atende a... É que eu não vi, é que muitas vezes eles colocam, eles falam nulidade, eles falam no mérito, aí eles pedem lá o sentido para aplicar o parágrafo terceiro do artigo 59 para não declarar anulidade se no mérito for favorável. Então, por isso que, sei lá, a preferência... Não entendi o provimento. Entendi. Tem sentido. Na verdade, a gente não adentrou o mérito porque a gente acolheu o preliminar. Então, assim, não seria nem negável em dar provimento. Conhece do recurso e acatou uma preliminar de anulidade. É. Como é um pedaço do pedido, vou botar ali o provido parcialmente, mas... É, o pedido... O mais importante é isso, de a gente deixar claro que a gente está se atendo unicamente à declaração de anulidade adicional da RJ. Isso. Vou deixar claro isso. Conselhador Nelas, acompanha? Obrigado. Conselheiro Lisandro. Acompanha a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanha a relatora. Conselheiro... Conselheira Giovanna, né? Acompanha a relatora. Conselheiro Lucas. Também acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, ficou o item 61, por unanimidade de votos. dá o provimento parcial para declarar a unanimidade da decisão da DRJ. Certo? Então, senhores, vamos fazer uma parada por aqui. A gente encerra aqui essa primeira parte da sessão das 14 horas do dia 12 de agosto. E depois, na sequência, a gente retoma a pauta normalmente. Então, eu peço a Tainá que interrompa a gravação por gentileza. tchau,